Posso junto com você ser a diferença pra gente buscar esse objetivo? Funciona assim, são 90 dias. Meu preço é esse. Qual que é a melhor forma pra você pagar? Eu quero te ajudar. Pedi a venda. Sim. Muita gente não faz isso. Tem uma parte aqui no livro chamada os 12 valores de um profissional em vendas. O valor de criar uma diferença entre você e a concorrência. O valor de saber a diferença entre satisfeito e leal. Puta, eu já adorei os dois primeiros, cara. O valor de uma habilidade de falar e ter o controle. O valor de saber de tudo ou estar muito ocupado para aprender. Não, não vamos fazer assim. Não vamos fazer assim. Não dá pra fazer desse jeito. Posso pegar uma aqui? Eu vou pegar quatro por vez, a gente escolhe uma. Eu já escolhi uma aqui que você falou. Tá, então eu só falei quatro, depois eu puxo mais quatro. Vai, pega uma daqui. Maioria esmagadora das pessoas comemora a venda na hora errada. Qual você acha que é o momento que a galera comemora a venda? 90% das pessoas. 95. Quando faz a... Fecha a primeira venda? Geralmente quando o cliente paga. Quando o cliente paga, é. Amador. Tem que ser quando ele compra de novo? Não. Tem que ser quando... Essa é máxima. Ó, vou dar um exemplo. Vai. Maioria das pessoas comemora quando fecha a venda. Isso é erro básico também. Você não tem que comemorar quando o cliente te paga. Por exemplo, vou dar um exemplo pra ficar bem visual. Vou usar uma profissão, vou usar corretor de moda. Você não tem que comemorar quando o cliente compra o apartamento. Você tem que comemorar quando ele se muda e tem a primeira jantar com a mulher dele na casa nova e você faz-se tão presente que você manda uma garrafa de vinho. Você tá preocupado com a entrega, com a transformação, com a experiência. Por exemplo, você não comemora quando chega um aluno novo dentro de um programa seu. Você comemora quando esse aluno se forma. Perfeito. Porque você tá preocupado na entrega. Por quê? Pessoa transformada, cliente satisfeito não fala mal. Cliente transformado volta e acompanhado. Faz sentido? Total. Você não quer que ninguém fale mal do seu produto? Entregue o que você prometeu. Acabou. Agora, você quer que todo mundo volte acompanhado? Faz com que a pessoa se transforme por aquilo que você fez. Então, você tá preocupado com a entrega, com a experiência. Você não tá preocupado geralmente, a pessoa, sei lá, se matriculou na academia, ótimo, comemorei a venda. Não. Você tá preocupado se ela tá sendo transformada pelo serviço que você vendeu. Aí é um estágio que poucas pessoas têm o termo status aí. Cara, pouquíssimas. Poucas pessoas. Você não pode comemorar quando o cliente se paga porque as pessoas acham que quando você fez uma venda, Joel, o trabalho terminou. Quando você faz uma venda, geralmente, aí tem algumas peculiaridades, é aí que, às vezes, o trabalho começa de entrega daquilo que você prometeu. Verdade ou não? Total. Pode ser alguma coisa. Pausa. Pede pra Juliana vir assistir essa aula. Vê o que ela tá fazendo. Manda um time de vendas. Bota online. Ô, galera, bota o time de vendas de vocês assistindo isso aqui porque, cara, isso aqui você tá, ó... Dinheiro no bolso da turma. Porque você falou a diferença de grato e satisfeito, não é? Não é grato e satisfeito? Foi desse que eu peguei esse insight. Você falou alguma coisa de grato e satisfeito. Diferença entre satisfeito e leal. Por quê? Uma pessoa grata não trai. Uma pessoa que, transformada, fideliza. Quando você tem uma experiência completa, a pessoa tende a fidelizar de um jeito absurdo, cara. Certo. Então, só que, geralmente as pessoas pecam porque celebram a venda na hora errada. Amigão, o que a pessoa fez? Celebrou na hora errada. Porque quando você celebra, você sai da zona de ataque e você vai pra zona de relaxo. Sim. Você relaxa. Ah, passou. Agora acabou, ó. Lava minhas mãos. Vendi. Não. Não é agora. Errou. A minha filosofia, Caio, quando eu penso em vendas, é uma filosofia de, antes de eu oferecer um produto ou um serviço pra novas pessoas, antes, eu nunca ofereço antes sem oferecer pra quem já comprou. Sim. É uma filosofia simples. Primeiro, porque você sabe que é seis vezes mais caro, um cliente novo do que um cliente que você já tem. Segundo, o atrito de vendas é muito menor. Terceiro, você vai aumentar o LTV do cara, o cara fica mais tempo, a jornada emocional é maior. Sim. Essa é a minha filosofia de vida. Baseado num dos maiores fundamentos de vendas. Ah, qual é? V é igual a V. Venda é vínculo. Ok. Por que é muito mais fácil a gente vender algo pra... Por que é muito mais fácil vender o Infodérice, por exemplo, pra quem já comprou ou seja foda? Porque eu já tenho o vínculo. A ponte de construção chamada vínculo é muito forte em vendas, porque toda transação em vendas precisa de uma ponte primária de confiança. Perfeito. Não importa, Joel. Tudo precisa existir confiança. Ah, não, Caio. Eu comprei num site que eu nunca tinha comprado. Mas alguém te indicou. Então você confiou no amigo. Ah, mas eu comprei um produto que eu nunca tinha utilizado. Mas você confiava no site, qualquer coisa, você pediu o seu reembolso. Sempre vai existir uma pequena ponte de confiança. E quando você aprende a construir essa ponte, cultivar essa ponte e saber que depois que você construiu, mesmo que termine a transação comercial, ela fica. Sim. E pode passar outro carro e outro carro e outro carro. Por isso que é muito mais fácil você vender pra quem você já vende do que vender pra gente nova. Porque a gente nova não existe a ponte do vínculo. Quem você já vendeu existe. Vê igual vê. E sabe que a maioria das pessoas não cuida bem dos clientes que tem. Tem muita gente aqui que às vezes tá perguntando como é que eu faço pra ter cliente novo, cliente novo. Eu falo assim, primeira coisa, tá cuidando disso que você já tem? Tá cuidando dos seus? Se você não cuidar, alguém vai cuidar, tá? Exatamente. E se você não quiser cuidar, manda pra nós. Se você não cuidar, alguém cuida. Aham. Por exemplo, tem gente que acha uma idiotice ligar pra algum cliente e não oferecer nada. Tem gente que acha uma baboseira isso em vendas. Ligar pra um cliente, por exemplo, e dar parabéns. Como assim? Vai perder tempo? Vai ligar? Como assim eu vou ligar pro meu cliente e não vou oferecer nada? Então você não sabe que venda é vínculo. Você não sabe que essa ligação nada mais é porque é a fortificação da estrada do vínculo. E isso é uma venda futura. Sim. Se você fortifica o vínculo com alguém, você, em tese, aumenta o LTV futuro. Aumenta qualquer tipo de venda futura. Caralho, que animal. Que animal. Vou puxar mais quatro aqui. Você gosta, João, disso? Você tá louco, Patrícia. O valor de... Ó, vou pegar mais quatro e você puxa um. O valor de estabelecer um relacionamento amigável, esse é o quinto. O valor do seu humor, o valor da criatividade, o valor de pedir a venda. Ah, gostou, né? Que derrota. Posso falar da última? Lógico, viu? Eu vi que foi essa. Vai. É a última, né? O valor de pedir a venda. Uma das maiores táticas de vendas, assim, muita gente cai nessa lombada, é... Já viu a famosa... A famosa etapa do fechamento? Fechamento em vendas? Nada mais é do que uma pergunta para o qual a resposta confirme a venda. É o famoso... Fala de novo, uma pergunta para a qual... Para a qual a resposta confirme a venda. Tá bom. E muita gente em vendas pula essa etapa com medo de... Sabe o que, assim, com medo de ser muito quente, ela se torna fria. Com medo de invadir a zona do outro, de ser chato, de incomodar, ela se torna um ausente. Com medo, assim, por exemplo, de ser muito tal, a pessoa não pede pra casar. Entendi. O que é o fechamento, por exemplo, no casamento? Se eu fosse transformar o casamento tendo um processo de vendas, o fechamento seria aquela hora que você tá lá, lá, lá. Você não sei como foi o seu. Tá. Minha mãe foi na praia. Coloquei minha mulher olhando o pôr do sol. Na hora que ela olhou o pôr do sol, eu dei dois passos pra trás. Ajoelhei. Abri a caixinha do anel. Cutuquei ela. Na hora que ela virou, eu tava pronto. Falei assim, amor, você quer casar comigo? Isso é uma pergunta fechada. Total. Sim. Ou não. Eu sabia que só existiriam três coisas. Ou ela fala, quero. Ótimo. Era o meu objetivo. Ok. Ou ela fala, não quero. Eu ia ter que contornar as objeções ali. Ver o que que aconteceu. Ou vou pensar. Aí eu ia ter que fazer o follow-up. O acompanhamento. Mas era uma dessas três coisas que poderia aparecer. Pois é. Quero, não quero, ou vou pensar. Quero, fechei. Quero, fecho. Não quero, entendo qual objeção e contorno. Contorno. E se ela falar, vou pensar, vou fazer o acompanhamento em vendas. Porque geralmente as pessoas não tomam a decisão na primeira exposição. Ela vai precisar de uma segunda reunião, na terceira reunião. Mas esse fechamento é fundamental pra você casar. Você quer casar comigo? E quantas pessoas não pedem a venda, Joel? Quantas pessoas, por exemplo, o cara personal trainer apresenta todo o serviço, apresenta qual que é a metodologia, como que funciona, sabe, as aulas, o horário, onde que ele trabalha, qual que é a linha de raciocínio dele, qual que vai ser o objetivo que ele vai trabalhar junto, mas no final ele não pede, ele não pede. Eu posso cuidar da tua saúde nos próximos 90 dias? Deixa eu ser teu professor e te conduzir. Você colocou aqui como objetivo perder 10 quilos. Posso junto com você ser a diferença pra gente buscar esse objetivo? Funciona assim, são 90 dias. Meu preço é esse. Qual que é a melhor forma pra você pagar? Eu quero te ajudar. Pedi a venda. Sim. Muita gente não faz isso. Sim. Por quê? Com medo de ser quente demais, ela se torna fria. Aí ela vai pro outro extremo. Sabe o que ela faz? Ela fala, bom, então é isso aí, qualquer coisa, vamos nos falando. Me avisa. Ou não fala nada, espera a reação do outro lado. Se aí um processo de venda já ficou meio naquele silêncio daquela coisa, depois que a pessoa apresentou alguma coisa, apresentou numa loja de shopping, falou do tênis. Sim. Você vê que é muito importante esse closing. Sim. Essa pergunta para o qual a resposta... Muita gente aqui vai ganhar dinheiro com esse podcast, Joel. Puxa, muita. Só pedindo a venda. Pede a venda. Pede. Quem aqui já ganhou dinheiro com esse podcast, coloca aqui no chat, aqui no YouTube. E se puder falar quanto, já fala também. Pede a venda, turma. Você vai encontrar duas coisas. Muito bom. Quero, três, né? Quero, não quero, ou vou pensar. Só isso. Uma, fechei. A outra objeção... No drama. E a outra follow-up. A pessoa quer, vende. A pessoa não quer, entende qual a objeção e contorna. A pessoa quer pensar, faz o follow-up. Você sempre pensa que você sempre vai conseguir, mesmo se não for no tempo que você, sei lá, estabeleceu? Sempre. Ah, também sou assim. Eu sempre vou, eu sempre vou. Vou conseguir, não é agora, vou conseguir amanhã. Isso protege a minha confiança, cara. Isso protege a minha frequência, protege o entusiasmo, eu preciso proteger. Minha mãe falou uma coisa pra mim que é o seguinte, Caio, a única coisa que a gente tem que ter quando a gente tem mais nada é a esperança. Não deixa ninguém tocar nela, tá? Só duas pessoas podem tocar nela. Você pra melhorar e Deus pra ajudar. Só. A confiança. É, não permita que nem eu influencie a tua confiança, a tua confiança, a tua esperança negativamente. Minha mãe sempre fala assim, protege a tua esperança. Se você tem ela, você tem tudo o que você precisa. Se você não tem ela, cara, mais nada vai te ajudar. Caracas, mano, essa é boa, velho. É. Então é importante isso, cara, pra vida, assim, não só em vendas. Essa é boa. É aquela cena do, a procura da felicidade, o molequinho jogando a bosquete. Sim, e o pai falando ali, puta, que ela chameva. Ah, para de jogar essa aí, depois, nunca mais, deixe que ninguém fale isso pra você. Isso é total, cara. Você proteger essa esperança. Mesmo que seja eu. É brutal. Vou falar mais cinco aqui. Olha só que louco. Nove, dez, onze, doze e doze e meio. Só faz um teste aí depois. Abre em qualquer página, vê se você sabe uma coisa legal depois dessa. Tá bom, fechou. Não sei se vai sair groselha, mas... Mas se sair, top. Estou precisando de uma groselinha aqui. O valor de acreditar em si. O valor de estar preparado. O valor de não choramingar e nem culpar. O valor de uma maçã por dia. E o valor de uma atitude yes positiva. Aí ele coloca assim, atitude é tudo. Então, o valor de acreditar em si. O valor de estar preparado. O valor de não choramingar e nem culpar. O valor de uma maçã por dia. Que ele diz assim, uma hora de aprendizado por dia fará com que você, em cinco anos, seja um especialista de classe mundial. Ou seja, uma maçã por dia é um pouquinho de aprendizado por dia. E o valor de uma atitude yes. Eu vou puxar essa do treino. Mas você vem puxando para outro ponto. Tá. Esse refinamento da sua capacidade é fundamental. Porque em vendas não tem aquele estágio. Bom, agora já sei. Não tem fim. É que não tem fim. Não tem fim. Porque táticas são provisórios, conceitos são permanentes. Conceitos são provisórios, táticas são provisórios, conceitos são permanentes. Então, como as táticas estão sempre mudando, estão sempre se aprimorando, vendas não é uma coisa que, por exemplo, a termina estática. Ela é uma coisa muito continuada. É um estudo continuado. Você sempre tem que se lapidar, porque às vezes os pontos de contato mudam. Isso muda. Mas eu acredito muito numa coisa, que é o seguinte. Então, esse refinamento tem que ser contínuo, cara. Você se lapidar. Por exemplo, muita gente está pegando várias sacadas aqui, cara. Sim. Em vendas, às vezes, uma sacada paga. Sim. Em vendas, você tem essa mística. Uma sacada paga. Por exemplo, muita gente fala assim, cara, pedir a venda é isso. Estou sendo muito passivo. Tem que ser mais incisivo no meu fechamento. Só isso já valeu o podcast. Uma hora e meia? E o cara está aqui. O que valeu? Não, o cara está ouvindo e de repente pede a venda no WhatsApp. Você não precisa pegar 50 táticas aqui. Em vendas, o legal é que às vezes uma sacadinha paga. Tá? Que é o seguinte. Treinar, Joel. Treinar não vende, mas vender treina. Muito foda isso. Treinar não vende, mas vender treina. Cadê a Juliana? Tá? Então, treinar não vende. Agora eu vou dar uma apimentada completando o que o Jay fala. Treinar não vende, vender treina. Agora, treinar não vende. Agora, aprender o que é para fazer e fazer, além de treinar, vende. Faz sentido ou não? Fala de novo. Treinar não vende. Peguei. Vender treina. Peguei. Ou seja, nada vai te capacitar mais do que a venda. Do que, cara... O acerto. Vai para cima. Vai para cima. Agora, aprender o que é para fazer. Ok. Aplicar. Ok. Além de vender, treina. Peguei. Entendeu? Concordo. Por isso que eu sou um cara que... Eu não estou fazendo apologia ao contrário. Eu sou um cara que eu treino muito equipe de vendas. Sim. Agora... Todo dia, né, cara? Todo dia, minha realidade. Tua realidade, né? E agora, você... Fazer essa apologia à prática é incrível. Mas quando você soma a prática com o refinamento, você pega uma tática nova e fala assim, vou aplicar na próxima. Por exemplo, isso que eu falei, pede a venda, que é um pouquinho mais ligeira, assim, na próxima eu já vou validar. Sim, sim. Eu quero que as pessoas questionem. Eu falo assim, deixa eu ver se o Caio aí, deixa eu ver se pedir a venda ajuda mesmo. Sim. Eu falo, pede nas próximas dez pra você ver e vou deixar meu Pix aí. Deixa um chequinho pra nós. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.